Doidão, dá a moto, vai, deitei um, deitei o outro, vambora, 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 os caras levantou, meu Deus do céu, é do meio, é do meio, é do meio, doidão Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo, e bora pro videozão, marcha Salve rapaziada, boa pra noite, que o Navarro demorou família, iniciando mais não pra vocês aí, certo mano? De GTA 5 Mod, tá chegando o canal agora do Tico Vilão, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, demorou? E segue o segredo do Tico Vilão, dá pra você nem na tela rapaziada, pra vocês verem as fotinhas do Tico Vilão lá, certo mano? Se vocês comentarem, pra nós trocar umas ideias, então vem com o Tico Vilão, que é sucesso, certo meus parceiros? É o seguinte, se você quer receber um salvo aqui no vídeo, rapaziada, é só vocês comentarem aí seu nome e de onde você tá assistindo esse vídeo, certo? Vou deixar um salve aí pro meu parceiro Vitor Gabriel, certo rapaziada? Um salve aí pro minha parceira Dulce, um salve aí pro meu parceiro Marquinho, certo? Tem 14 anos, mora em Guarulhos, tamo junto aí meu parceiro, tá ligado? Deixar um salve aqui também pro Edson, certo família? E tamo junto, fechou rapaziada? E nós continuamos naquela mesma meta, se esse vídeo tiver mais de 50 comentários com a letra T aí, a gente vai continuar mostrando o rosto, certo? Então se você quer continuar vendo a reação do Tico Vilão, gravando os videozão, já comenta bastante, pra você tá garantindo o seu salve aí no vídeo, fechou? Rapaziada, no vídeo de hoje, meus parceiros, a gente vai ter que tá, mano, ter que tá roubando motos, certo mano? No pátio da polícia, família, umas motos aí, certo mano? Uns motos aí que pegaram dos caras aqui do bagulho aqui, família, certo? E mano, nós vai buscar pros caras, rapaziada Tá ligado, meus parceiros? Então, mano, é macho e boa, e vamos que vamos, hoje eu tô com três bikes aqui, mano, não vai fazer resgate tudo de bike, família, vocês acreditam, mano? Então o bagulho hoje vai ser mil graus, certo? E vamos que vamos, rapaziada? Comenta aí, família, se na cidade de vocês tá calor, mano, porque aqui onde que eu moro, família, o bagulho tá mó lua, meus parceiros, calor Mano, chega eu tô suando aqui pra gravar esse videozão pra vocês, hein, mano? Cê é louco, meus parceiros, mó neurose, tio Mas tá ligado, macha na carreta, macha no que é, entendeu? Ih, mano, tá ligado, família Mano, é macha Se for falar de perreco, me esquece Se for falar de progresso, me liga Tá ligado, família, quem tá é nóis, eu tico vilão, certo, meus parceiros? Então a gente vai buscar a primeira moto, família, certo? Ih, mano, se tiver uns polícia lá, nós vai ter que logo, porque, mano, sair na mão com os caras, rapaz Porque eu tô sem nada aqui, mano Tô só com a bike Ai, meu Deus do céu Nossa, família, já quase ia tomando um rola, meus parceiros Vamos pular aqui de cima do morro, aqui, ó Tá ligado Tá ligado, toma Opa, caramba, é o cantal dos corintianos X do morro Cangaíba, caixa d'água Essa quebrada atividade é drobrada Na tiradentes, na rua da sorte Os molecão gostam de dar pinote Tá ligado, minha rapaziada? E é macha, hein, meu mano? Tá ligado Fim de ano Tá chegando Tá chegando o final do ano, hein, rapaziada? Comenta aí, meus parceiros Onde vocês vão passar o final de ano? Na quebrada, na praia Com a família Certo? Comenta, família Estourou, tem jeito, filho Tamo chegando aqui no pátio, viu, rapaziada? O pátio é aqui, mano E, rapaziada, nós temos que pegar essa moto, mano Na maior rapidez, tá ligado, meus parceiros? Eles não podem ficar buscando, dando sopa pros caras, não Os caras vão chegar e grudar nós, filho Deixa eu ver É aqui mesmo, rapaziada Tá ligado, meus parceiros? Vamos parar aqui a bike aqui, mano Bike amarelinha Certo? Vamos pular aqui, família Cadê? Ó lá, mano Tem dois policia do lado da moto, rapaziada Vou cair lá Vou sair na mão com os caras, tio Mano Pera aí, rapaziada Pera, eu calpulei aqui, ó Vai, doidão Vai, doidão Dá a moto Vai, deitei um Deitei o outro Vambora, 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 vambora Os caras levantaram Meu Deus do céu No meio, no meio, no meio, doidão Peguei a primeira, rapaziada A primeira já garantimos Tá lá Tá lá Tá com nós Certo, meus parceiros? E, mano Vamos tacar a marcha já pra segunda, rapaziada Vamos só levar essa moto aqui lá, certo? E quando eu estiver indo pra segunda Eu volto o vídeo lá pra vocês Vambora Estourou, tem jeito Vamos que vamos Ó os policiais vindo atrás Vamos acelerar Vamos guardar ela, é, marcha Aê, família É o seguinte, meus parceiros Já tô aqui, certo, mano Deixei a moto ali E, rapaziada Passei uma tinta de cabelo preta aí Certo? Daquele jeito Deu as baratinadas Tico, viu? Troquei de camisa Porque, mano Os policiais ficam na bota, rapaziada Se nós não faz isso daí, mano Nós ia ficar, ó Não ia conseguir pegar as outras mortes Certo, rapaziada? Nós vai atrás de mais uma, família E é o seguinte Tem mais outra, certo? Que, mano Eu vou tentar fazer no off Mas nós vai atrás dessa daqui Logo agora, certo? E você vai escolher uma Entre essas duas aqui Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos Vamos tacar a marcha, meus parceiros E é marcha no que é, meus mano Vamos que vamos, meus trutas Cê é louco, mano O bagulho tá louco, rapaziada Ninguém tá puro, certo? Meus parceiros E tá ligado Estourou, tem jeito, mano Vamos atrás dessa moto aí, mano Que, mano O bagulho tá boqueta Lá para nós pegar essas motos Viu, rapaziada? Tem que tomar cuidado, mano Porque tá ligado, rapaziada Mano Mano, se os caras pegar Nós pegando essas motos de novo, rapaziada São três motos Acho que eu só vou conseguir Resgatar duas No vídeo de hoje, rapaziada E aí vocês vão escolher uma aí Pra mim, certo? Meus parceiros Tá ligado Mano, que bagulho louco Viu, família? Mano, essa missão Que os caras passou, rapaziada Essa foi a missão Viu, meus parceiros? Mano, vem logo Quatro spins na bota, mano Já meti logo aquela fuga Tá ligado, meus parceiros? Mãe Já, mano Tá ligado Estourou Tem jeito Vamos buscar mais outra Certo, rapaziada? Daquele jeitão Tá ligado, meus parceiros Pelo menos garantindo duas aí E a outra depois Eu tento pegar aí, mano Fechou, rapaziada? Então vamos que vamos Segundo vídeo do dia hoje Se você não assistiu, mano Tô tendo vídeo com o Enzo aí Hoje de manhã Então vai lá no canal Acompanha, tá da hora Tem moto, tem carro Tem o Enzo Então tem seu like, né, rapaziada? Então vamos que vamos É, marcha Estourou Tem jeito, meus parceiros E, mano Aqui tá muito calor, rapaziada Papo reto Meus parceiros Eu tô Tô suando, família Cê é louco, meus parceiros O bagulho tá louco Aqui na quebrada, viu, mano Cê é louco Mano, a moto tá aqui Certo, família Então, mano A gente tem que tomar cuidado, mano É o seguinte Ela tá aí dentro Nossa, tem dois polícias lá, rapaz Pera aí Eu vou ver se eu pego uma bomba aqui, certo? Uma bomba de fedor Tá ligado, rapaziada? Taco lá, mano Tenta entrar lá, família Vai ser o jeito Isso aqui, ó Pera aí, ó Vamos ver Caiu lá? Caiu lá do lado dos caras Os caras não percebem ainda, não Opa, opa Pulou Vamos pegar, vamos pegar, rapaziada Vamos pegar a moto Sai, sai, sai Só quero pegar a moto Só quero pegar a moto Pega, Tico, vilão Pega, Tico, vilão Pega, Tico, vilão Pega, Tico, vilão Vamos embora, vamos embora Nossa, rapaziada, mano Que bagulho louco Pegamos a moto, rapaziada Mais uma Garantimos Tá lá Certo? Pegamos Cê é louco, família Que desacerto, meus parceiros Vamos subir lá pra cima agora, meu mano Acelerar Meu Deus do céu Sai do meio Com a raiada doida, mano Pra todo lado tem carro, família Mano Os puros já estão atrás, mano Não acredito, rapaziada Os puros já estão atrás, meus parceiros Mano Será que não vai ter que dar fuga dos caras, mano? Meu Deus do céu, rapaziada Agora deu ruim, meus parceiros Eu tô em choque, meus mano Eu tô em choque de verdade, meus frutas Não sei o que eu vou fazer, mano E agora, Tico, vilão, meu mano Nossa, família Eu tô com as duas motos lá naquele lugar, rapaziada Mano Eu vou me jogar dentro do rio, rapaziada Só pode, meus parceiros Nossa, mano As duas motos aí, família, ó Comenta aí, rapaziada Qual você escolheria pra vocês aí, meus parceiros Já comenta aí, meus mano Mano Com qual eu vou ter que dar fuga dos caras agora, mano? Vou ter que deixar um aqui e dar fuga com o outro, mano Eu vou cair C.S. mil mesmo, rapaziada Vamos tacar macha Cê é louco Mano Que bagulho louco, família Olha os caras Olha os caras Mano Os caras na bota, mano Os caras é loucos, família Cê é louco, meus parceiros O bagulho tá louco, meus mano Nossa senhora, rapaziada O que que ela vai fazer agora, Giovanni? Meu Deus do céu, família Mano O bagulho tá louco, mano Vou ter que me esconder aqui, rapaziada Cê é louco, meus parceiros Nossa, família Mano, será que eu consigo pular essa grade? Ai, não consigo não, rapaziada Tá cheio de polícia ao nosso redor, mano Nossa, rapaziada O que que eu vou fazer agora, família? Deu ruim, meus parceiros Meu pai do céu, família Mano, eu vou tentar pular aqui, rapaziada Com essa moto Ah, não vai ir, mano Não vai ir, rapaziada Agora deu ruim, meus parceiros Meu Deus do céu, família Nossa, meus truta Olha os caras aí, meu Deus do céu, mano Os caras tá na bota, família Meu Deus do céu, meus parceiros Nossa, nossa, nossa E a GoPro tá pesando, família Mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou deixar esse vídeo por aqui Vou tentar dar a fuga dos caras Então se você gostou, deixa o like Escolha uma moto dessas duas, certo? Vai um vídeo mais cedo Tá chegando o canal hoje aqui Seja muito bem-vindo Se inscreve Fazer parte da família do Chico Vilão Tamo junto Até a próxima, falou Valeu e fui, meus parceiros É nóis, hein Tamo junto Padra nem E aí E aí É nóis, hein Tchau